A chuva tá forte, mas não tem tempo ruim. Os ubronegros arrumaram um abrigo pra fazer aquele churrascão. Esporte! 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 A ideia foi do Rafael, torcedor e profeta. Hoje, o esporte sai hoje da zona de rebaixamento. Sai hoje. Mas além da linguiça, tem mais alguma coisa pra assar na chapa quente? Quem vai torrar é a Chapecoense. Três razões de esporte. Pelo jeito, o torcedor tem razão. O esporte começa o jogo botando pra ferver. E bastam nove minutos pra Rodney Wallace errar o cruzamento e acertar o gol. 1 a 0. Richerri lança Diego Souza. E se não é o carrinho na hora H... Tudo bem. Ir pro intervalo ganhando é o que importa. Só que mal o segundo tempo começa e Ana Nias, ex-esporte, deixa tudo igual. É a lei do ex na Ilha do Retiro. Everton Felipe tenta responder com um chute muito alto. Será que o time se abalou com o empate? Que nada. Escanteio na área e cabeceio o certeiro de Richelli. Pra evitar outra reação da Chapecoense, Rodney Wallace chuta e conta com a ajuda de William Diego. 3 a 1. Desorientado, o time de Santa Catarina vai atrás do segundo gol. Mas o que ganha é um contra-ataque mortal. Dribble de Everton Felipe, passando por Samuel Xavier, pra Diego Souza assinar a receita de um golaço. O craque do Leão quase faz outro. Edmilson também. Mas a goleada fica no ponto com essa bomba de Ronaldo. 5 a 1 pra coroar a noite de churrasco e festa rubro-negra. Gostamos muito do esporte. Acreditamos agora que pode ser uma boa arrancada com esse 5 a 1 aí. O importante é que a gente passou o Santinha. O churrasqueiro Rafael tava certo. O Leão saiu da zona de rebaixamento. E mesmo faltando muito campeonato pela frente, isso faz toda a diferença. Hoje foi um grande alívio. Não só por nós termos deixado a zona de rebaixamento, como pela performance, como pelo resultado do jogo, pelo que a equipe apresentou.